Uma dica que eu vou dar para vocês localizarem os shapes de uma maneira mais fácil Voltando para o tom de Ré, que foi o que eu fiz anteriormente Em vez de contar os shapes, vocês podem utilizar o raciocínio da seguinte maneira Você descobriu o primeiro shape, então aqui o Dó eu fiz virar Ré Pronto, está aqui O que você tem que fazer agora é analisar a tônica do acorde Nesse caso a tônica está aqui no meu dedinho, correto? Dedo número 4 E o que acontece? Repara no shape de Lá O shape de Lá inicia exatamente da mesma posição que o shape de Dó Então o que acontece? Eu não preciso contar Basta eu com o meu dedo número 1 pegar essa nota aqui e montar a próxima região Sacou a ideia? Então uma região conecta com a outra Isso fica bem mais fácil de visualizar Dó E depois aqui Lá Entendeu essa sacada? Isso me ajudou demais no começo do Caged Quando eu ainda não tinha muito bem o domínio das notas Visualizar as tônicas aqui ajuda demais a conectar um shape no outro Olha o João aí E aí, João, tudo bem? Que legal você estar gostando da aula, cara Indo para o próximo, agora o que acontece? Temos aqui o shape de Lá e o próximo seria o shape de Sol que está lá na casa número 10 Só que aqui vai ter um pequeno probleminha O Lá, a tônica dele não conecta com a tônica do Sol, correto? Eles estão em lugares diferentes Então é um pouco difícil de visualizar Mas qual a estratégia que você pode utilizar? Se você pensar, essa parte do acorde aqui, ela é a mesma para os dois, tá vendo? Ela encaixa exatamente nos dois acordes Então é uma referência que você pode utilizar Faz meio que uma pestaninha aqui e depois monta o Sol Que seria o Sol lá, a pestaninha da corda solta, né? Agora para o próximo shape, que seria Mi O que acontece? Você vai pegar a mesma tônica E agora para o shape de Ré, como que vai funcionar? É muito fácil No shape de Ré, a tônica está na corda Ré Basta você oitavar, né? É um shapezinho que todo mundo sabe, é o de oitava na guitarra, né? Então você pegou aqui, ó, Dó Pula uma corda e pula uma casa, você tem Desculpa, eu falei Dó, é Ré, né? Pula uma corda e pula uma casa, você tem outro Ré É esse Ré aqui que vai iniciar o shape de Ré Olha que dica, cara, isso aqui ajuda demais O Francisco já comentou aqui, né? Dicas, é disso que eu estou falando Exatamente, cara, essas dicas aí, ó Funcionam muito, muito bem Me ajudam demais quando eu estava aprendendo com a Jete E tem mais algumas que eu vou passar aqui Que realmente fazem muita diferença Então eu peguei aqui, Ré E para o shape de Dó, né? Que seria o próximo, mas vai começar a repetir Como que eu conecto o shape de Ré no shape de Dó? É simples Essa partezinha aqui de baixo do acorde, ó Essas três notinhas aqui São as mesmas nos dois shapes Então o Dó é só eu formar ele por baixo aqui, ó Sacou? E daí começa tudo a se repetir E aí E aí